Oi, muito prazer. Meu nome é Patrícia, tenho 25 anos, sou carioca, mas atualmente eu moro em Londres, onde eu trabalho, estudo e estou passando a minha maior parte do tempo aqui. E essa será a minha oportunidade de voltar ao Brasil, ao meu Rio de Janeiro, o lugar onde eu amo, onde eu nasci. E é isso. Eu nunca passo pela minha cabeça participar de um programa assim, mas tantos meus amigos falaram, ai Patrícia, Patrícia, participa. Pensei, falei, agora é a oportunidade. E você, eles falaram, você é uma garota bonita, chama atenção, tem um corpo bacana. Então, por que não, né? Estou bem divertida, bem feliz, adoro a vida, adoro balada, adoro curtir, adoro beijar na boca. E é isso. Mas, vou mostrar um pouquinho da minha casa, do apartamento pequenininho onde eu moro, para vocês conhecerem mais um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, um pouquinho de onde eu vivo no momento. Tá? Vamos lá! Olha, aqui é a minha caminha. Ai! Os meus ursinhos, bonitinhos, né? Durmo com eles agarradinhos todo dia. Olha, minha lareira. Ai, a minha lareira. Ai, a minha lareira é tão bonitinha. Deixa eu ver, aqui mostra mais. Às vezes, aqui faz um frio que é preciso de lareira. Olha, minha bebezona linda, minha filhinha, Patrícia, o nome dela. Essa é a minha televisãozinha, onde me distrai, assisto os filmes. Vamos lá. Aqui é a rua onde eu moro, aqui em Londres. Bem legal, bem tranquila, bem família. Aqui é o meu jardim. Oi! E é isso. Estou super feliz de mais uma etapa na minha vida. E que eu queria deixar bem claro que eu sou uma garota bem especial, mas bem feliz. Luto. E todos os meus objetivos eu consegui com o nariz em pé, dignidade. E nada me atinge pessoas invejosas, pessoas sem luz próprias. Porque Deus é maior, com certeza. Acredito muito em Deus. E é isso. Estou muito feliz. Estou sozinha aqui, fazendo esse vídeo. Mas bem feliz. Então, vou botar uma musiquinha e vou dançar para vocês. Ai, adoro essa música. Adoro dançar, adoro. Sou muito alegre, muito feliz, cheia de sonhos, como qualquer outra. Muito apaixonada, sabe? E é isso. Conto com vocês nessa minha nova etapa. E vamos que vamos!